Você falou que era um bom do título! Chico falou que era um... Ah, você me canta atirando, ó! É um aberto, cara! Ai, meu Deus do céu! Eu vou deixar o papo aqui, vai de novo, ó! Vai lá! Bala na mão! Bate no meio, que é um poleiro pula! Você entende, papo? É! É! GOOOOOOOL! Vai tomando um fio, carajo! GOARRRRix! GOOOOOOO OH, CARAPAROO! núis Vai tomando um fio! Nunca será! Nunca será! Nunca phải! Nılarac fight, n�u não! Mu Freta, nlü não! Kosra, nphy! P results, moia, sinalot bem errou! Tchau!